Você sabe se é preciso contribuir e estar afiliado para ter direito à Previdência? A AGU explica! A política de assistência social tem por objetivo proteger idosos e pessoas com deficiência carentes que não têm condição de ser sustentadas por sua família. Nesse caso, não se exige qualquer tipo de contribuição. Basta se enquadrar nas exigências previstas em lei para ser amparado pelo sistema assistencial. Por outro lado, isso não acontece com o sistema previdenciário brasileiro. Para ter acesso à aposentadoria e outros benefícios, a Constituição Federal exige tanto a filiação quanto a contribuição. Dessa forma, um dos princípios que rege a Previdência Social no Brasil é o da contributividade. Apenas aqueles que de alguma forma contribuíram terão direito a benefícios e serviços previdenciários. Em regra, estas contribuições são reais. Excepcionalmente, serão presumidas. Um exemplo de presunção de contributividade acontece quando o segurado está ou esteve comprovadamente empregado. Nesse caso, a responsabilidade pelo recolhimento tributário é do empregador. Daí a presunção. Além disso, a filiação ao regime geral é obrigatória para todos os trabalhadores. A exceção fica por conta dos servidores públicos civis e militares, que estão vinculados ao regime próprio e os segurados facultativos. Essa obrigatoriedade de filiação tem por base o princípio da solidariedade. Afinal, todo o sistema ficaria comprometido se as pessoas não se filiassem no início da sua vida laboral. Em outras palavras, não exigir uma filiação obrigatória, criaria uma sobrecarga na estrutura de proteção estatal. As pessoas chegariam a velhice, teriam doenças, sofreriam acidentes e não estariam preparadas para estas situações. Com isso, terminariam sendo assistidas pelo sistema assistencial, que é custeado por toda a sociedade por meio de tributos. Assim, a filiação obrigatória dos trabalhadores é uma forma de garantir os seus direitos sociais. Quer saber mais sobre Previdência, AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica!